E aí Ei, você aí mesmo do outro lado da telinha Olha que coisa interessante O ano é 2020 A nossa comunidade de Olho d'água velho Município de Pindarémirim, Maranhão, Brasil Ela foi convidada a participar de um filme Onde nesse filme Ele retrata o cotidiano de uma família E não só da família, mas das pessoas que Nessa comunidade habitam Aqui em Olho d'água nós somos Mais ou menos de 10 casas Que moram basicamente 20 famílias Porque os filhos geralmente Não conseguem abandonar os pais E constituem suas famílias E continuam morando com os pais Quando a gente recebeu A oportunidade de fazer o filme A gente logo pensou Vamos explanar os problemas da nossa comunidade Mas aqueles problemas que a comunidade não consegue resolver sozinha Saúde Educação Saneamento básico Essas coisas que todo mundo aí Mundo afora deseja pra si E nem sempre tem a oportunidade de conseguir E o lado legal disso O lado disso de fazer esse documentário com a minha família É que a gente é ator E além de ator A gente dirige as nossas próprias falas E o mais legal é isso Que a gente escolhe o que vai falar Escolhe o que vai vestir Isso é tão legal Porque com isso Nós é que nos sentimos mais à vontade Pra se expressar Lá no final de live Lá pra baixo, é? É o jeito Aí tá tudo mais A pessoa não aguenta mais Se muda, muda de cadeira mais não Até é doido Você é artista Você é negão Vai caçar meio de se banhar Você trouxe uma cadeira pra senhora Você trouxe uma cadeira pra mim? Eu só dei pra achar uma buchinha Você é um ratinho A menina falou Ena, tu tem que botar um som no negócio aí, ó Ô Luiz, tem que caixar esse negócio aí, Luiz, ó Tentando fazer um filme E é isso que nós estamos fazendo, pequena Luana Nós estamos tentando Tentando Porque, olha, Sueli Se eu soubesse que fazer um filme era tão difícil Eu ia agradecer muito por isso Mas eu não ia aceitar Qual é a dificuldade que você sente, querida? Olha, a gente vem pra cá É passarinho Não tinha nenhuma zoada aqui Foi se a gente chegar É passarinho É, vai cantar em outro lugar aí, cara Mas é a natureza Nós estamos no lugar deles Entendeu isso, querida? Aqueles animais Matem chucar de vaca Tu tá vendo a perseguição? Isso é perseguição Mas até aqueles animais ali Tentando ajeitar esses equipamentos Tudo certo, tudo certo Não dá certo não Não dá certo fazer filme Primeiro porque nós não sabemos Segundo É por isso que nós estamos tentando fazer o filme Porque nós não sabemos Porque se nós já soubéssemos Nós era profissional Aquele que nunca tentou Nunca vai conseguir Certo E aquele que conseguiu e não tentou É porque não fez É porque pensou Às vezes eu penso que estou perdido Vai falar, Luiz? Tá bom Arrocha, arrocha Arrocha que leva a tamanho aqui Eu acho que construindo o filme O nome do filme está excelente Porque nós estamos tentando construir Algo junto, né? Entre nós É, o filme direto Tentando fazer o roteiro do filme Construir as cenas Bom dia Bom dia Seja bem-vindo na nossa família Entra aí que eu vou lhe mostrar Esse aqui é meu pai João Zacarias Moraes Já manda isso aí para o serviço Aí vamos Pode entrar Não sai canha não Vou mostrar o quarto dos meninos Esse aqui é o quarto de Lucas e Luiz Só abrir a janela aqui para você Ter um pouco de claridade Opa, que desgrama Se eu tenho que saber Nessa janela Hora dessa Que hora é essa? É 10 horas 10 horas da madrugada Meu nome é Antônia Daiane Vim aqui fazer um documentário Sobre a sua vida A vida da sua família Queria saber o que você espera para o futuro O que eu espero para o futuro É que as pessoas não acordam Os outros sonhando assim Eu estava dormindo Eu sonhei que eu estava em uma nave Aí tipo assim A nave decolava Mas aí voltando para a tua pergunta Eu vou aterrissar agora nela aqui e tal O que eu preciso Eu não quero Eu preciso para o futuro Olha essa comunidade Olha esse silêncio Eu quero mais um lugar assim Calmo, tranquilo Estou mentindo Eu quero um futuro mais barulhento Eu quero um futuro mais barulhento Onde as pessoas busquem os seus direitos Porque essa comunidade estacionou um pouquinho no tempo E esqueceu que tem direitos a diversas coisas E essas coisas As pessoas tipo Não procuram Tá ligado? Eu quero ser fia de 300 éguas Eu quero ser fia de 300 éguas O negócio de fazer filme Isso não é nossa realidade Não vai Não vai Uns vai Outro vai Mas nós estamos indo cortar A questão é que não tem ator Nós não tem elenco Nós tratamos um peixinho Tem a dificuldade Olha, olha A hora de eu estar ali sentada Me transformando na artista Unha pintada Cabelo com peito Estou aqui Eu tratamos um peixe Ei, mãe Ei, mãe Nós mandamos o Edgar para cá, foi? O Edgar? O que eu penso para o futuro é... Pega para lá, vai Aparece na voz de vocês todo dia aqui, ó Corta isso aí, vinha Ai, só cagado Esse desse bicho está filmando aqui, ó Com certeza Se você está apertando o botão Não está filmando Vem pensando no ouvir Ele apertando o botão Tu é doido, é menina Gastando cartão de memória aí Meu Deus, estava tudo... Menina, tu me... Eu estou vendo E na nossa comunidade, como vocês estão vendo Acontece coisas sobrenaturais Que não é dessa terra Não, sinceramente, eu estava falando tão bonito Espera aí o momento aqui que o Manuel está passando mal E a gente não pode perder esse momento E a gente não pode perder esse momento E a gente não pode perder esse momento E aí, Eilsona pega ele Pega ele for trazer esse leadership E aí, menino Ey, menino Que é um calção É um calção de bolsa aí, Zé É um calção de bolsa างятельmente era um boi, ela preparava ele todo ado com a prança, aí botava a cabeça de um boi aqui. Isso era uma cabeça de um boi, todo pintado e preto de pano. Aí entraia pra dentro dele e fazia o corpo maior, doida com dois dedos. E pronta e a noite todinha debaixo dele varrela. Meu Maranhão, meu Maranhão, meu oi da Gavé, oi da Gavé, parou, estou aqui para dar um palco. Oi da Gavé, tem um boi, oi da Gavé, tem um boi, um boi que é bonito de se olhar. Oi da Gavé, tem um boi, oi da Gavé, tem um boi, esse boi é cultura, é amor, é alegria, para quem pode ver. Oi da Gavé, tem um boi, oi da Gavé, tem um boi. Oi da Gavé, tem um boi, oi da Gavé, tem um boi, oi da Gavé, tem um boi. Um dia de gravação aqui no Cerrado, no Lago do Zé Maria. Montar aqui os equipamentos. Nós retornarmos para a nossa casa. O que tem para dizer hoje, Luan? Foi um dia de gravação. Espero que tenha ficado bom. E você, seu Luiz? Tomar que deu tudo certo. Só que eu estou dentro da beira desse lago aqui. Tenho raio. Tentando capturar a coisa natural. Repetindo novamente que a comunidade é um pouco pequena, mas é dentro de muitas pequenez que surgem coisas grandes, né? A gente pensa em crescer de outra forma. A gente pensa em crescer através da educação, através dos estudos. Crescer como pessoa, como pensamento. Mostrar que, apesar de todas essas dificuldades, nós somos um povo alegre, um povo feliz. Um povo que dança, que brinca. E que leva a vida numa paz e uma serenidade tão grande, que faz a outra pessoa que chega na nossa comunidade se sentir acolhida. A mesma educação que o filho de dez pessoas merece, o filho de duas merece igual. Se a lei é para todos, por que não se aplica para todos? Por que não dá igualdade a todos? Como é que eu posso ser alguém, se eu não busco ser esse alguém? Esperança eu tenho. Se a gente não tiver esperança, acabou. Acabou tudo. Só o que mantém viva é a esperança no dia de amanhã. Porque hoje pode ser uma porcaria, mas a gente sempre deita e dorme amanhã. Vai ser melhor. Algo bom vai acontecer o amanhã. Lutar pelo futuro e para uma melhor, amanhã melhor. E para mudar o mundo, a gente tem que incendiar. A gente tem que buscar, a gente tem que lutar. A gente tem que batalhar pelos nossos direitos. A gente sabe que é difícil, é. Mas a gente tem que buscar. Tem que buscar, tem que lutar. Tem que persistir. E não tem que desistir jamais. E não tem que buscar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.